O vice-reitor da Universidade Sapiença de Roma, o professor PHD Luciano Sasso, recebeu nesta sexta-feira da Reitoria do Centro Universitário UDC uma placa em homenagem ao extenso trabalho de pesquisa dedicado à área da saúde. É um grande prazer estar aqui hoje e receber essa homenagem da equipe da UDC. E, novamente, estou gostando da visita. Conheci muitas pessoas interessantes e os alunos estavam bem motivados. Isso tornou a visita bem mais interessante. Continua sendo um grande prazer, pois foi há muito tempo atrás e, mesmo assim, mantivemos contato por e-mail. Então, durante esses últimos anos, devido ao Covid, virou comum se comunicar pelo Zoom. Resumindo, realizamos várias atividades juntos. Reforçando, é um prazer poder estar aqui e fazer essa viagem para Foz do Iguaçu. Realmente estamos de olho nessa possibilidade e pensando nos próximos passos. E, para mim, seria um prazer consolidar ainda mais essa colaboração, além de planejar novas atividades no futuro. Porém, ainda temos que conversar e decidir qual será a melhor maneira de proceder. O pró-reitor do Centro Universitário UDC, professor doutor Fábio Prado, destacou o comprometimento de Luciano Sasso com as questões ligadas à saúde e a honra de tê-lo como palestrante nos congressos. Uma homenagem pela história dele na área de educação, ele é um pesquisador raiz, né? A vida dele é de pesquisa, publicação, é um dos maiores do planeta. É na área de saúde, principalmente farmácia, medicina, biomedicina, odonto, toda a área de saúde. Então, eu fico feliz de ele estar aqui novamente fazendo essa integração. E ele puxa muito forte, é um dos professores que vieram, 253 professores aqui da Europa e dos Estados Unidos. Ele é um dos mais fortes na área de pesquisa, pesquisa raiz, como eu usei o exemplo. Então, acaba incentivando e já tem mais eventos para o próximo ano. Ele já deu palestra nos nossos morécios aqui em Medianeira. Ele fica feliz de estar recebendo notoriedades globais aqui na nossa instituição. No ano que vem, vamos ver para levar alunos para a Itália lá novamente. A gente já levou muitos grupos para lá. Então, tem bastante coisa em andamento. Mas eu fico feliz que acaba incentivando ele muito forte a parte de publicação científica, artigos, pesquisas, que é o ponto focal dele. O professor PHD Luciano Sasso possui uma extensa experiência em relações internacionais. É vice-reitor da Universidade Sapienza de Roma desde 2014, uma das mais antigas da Itália, autor de mais de 300 artigos científicos em revistas internacionais, atualmente é presidente da única rede das universidades das capitais da Europa e também está na presidência da Cúpula Mundial da Saúde e faz parte do comitê diretor da Associação de Saúde Acadêmica Centros Internacionais. E assim que tem uma participação de pesquisas e também está na presidência da Saúde Acadêmica Centros Internacionais. E aí